Olá pessoal do EJA4, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. O nosso assunto de hoje é capitalismo. O capitalismo desenvolveu-se na Europa durante a Idade Média, entre os séculos XI e XV. Lentamente ele se sobrepôs ao feudalismo e tornou-se predominante a partir do século XVIII. O capitalismo é marcado pela divisão de duas classes sociais, a burguesia e o proletariado, mas quem é a burguesia e quem é o proletariado? A burguesia é composta pelos donos dos meios de produção, certo? Os patrões. E o proletariado são aqueles trabalhadores geralmente assalariados que trabalham para os donos do meio de produção. Então, no capitalismo, se você não é dono do meio de produção, você é empregado, você é trabalhador assalariado, você é proletariado, ok? As fases do capitalismo. O capitalismo, ele tem três fases principais. O comercial, o industrial e o financeiro. Vamos falar um pouco sobre a fase comercial do capitalismo. Ela foi marcada pela produção artesanal e pelo desenvolvimento da manufatura. Também pela expansão marítima, porque através dessa expansão marítima, o capitalismo, ele foi espalhado pelo mundo por conta de uma busca de mercado consumidor. Essas grandes navegações, a expansão marítima, ela começou a surgir a partir do continente europeu, em busca de novas terras, em busca de mercados consumidores para os produtos que eles exploravam, que eles produziam em suas colônias. A partir disso, surgiu a fase industrial do capitalismo, que ela foi marcada pela mudança nos meios de produção, que deram origem às indústrias. Por quê? A partir do momento que o proprietário do meio de produção passou a perceber que quanto mais ele produzisse, mais ele venderia e mais ele teria lucro, ele começou a investir na produção de larga escala. E para que essa produção ocorresse, ele precisava investir na indústria. Foi o que aconteceu na segunda fase do capitalismo. E a terceira fase do capitalismo é justamente a fase financeira, que foi marcada pela integração do capital industrial e o capital bancário, certo? Essas indústrias passaram a perceber que, além do processo industrial, eles precisariam investir na questão bancária e na questão também de transformar suas indústrias acessíveis a qualquer outra pessoa do mundo através de cotas nas bolsas de valores. Eles começaram a disponibilizar essas cotas para que outras pessoas investissem nas suas empresas. Por isso que hoje a gente tem a questão das bolsas de valores, que qualquer pessoa pode investir nela, pode ter uma empresa que você só vê na TV ou na internet, e ser um dos acionistas dessa empresa através da bolsa de valores. Vamos falar agora de algumas características do sistema capitalista. A primeira é a propriedade privada dos meios de produção. Todo meio de produção do capitalismo, ele tem um dono ou vários donos, certo? A economia, ela é voltada para o mercado consumidor. Ela obedece muito a questão da lei da oferta e da procura. E o que é essa lei da oferta e da procura? Quando a gente tem pouco produto para oferecer, geralmente o preço dele dá uma subidinha. E quando o produto está abundante no mercado, o preço dele dá uma caída. Então a gente tem essa lei da oferta e da procura regulando o mercado, tanto nacional como internacional, ok? Nós temos a questão da concorrência, onde várias pessoas, várias empresas, elas podem ter o mesmo produto, mas por conta de preço, qualidade, assistência, certo? Um vai se destacar mais do que o outro. A gente tem hoje, por exemplo, empresas de celular, marcas de celular, nós temos várias, certo? Se a gente for observar, a maioria deles fazem a mesma coisa, mas aí tem a questão do preço, tem a questão da vida útil, da assistência, da qualidade do serviço que ele oferece, ok? E isso é a questão da concorrência. A gente tem também a questão do trabalho assalariado, assalariado, que eu falei logo lá no começo, quando a gente falou das classes que era dividida o capitalismo. O trabalho no capitalismo, ele é assalariado, ok? A gente tem o burguês e o proletário. O proletário é o trabalhador que recebe salário por aquilo que ele produz. E a principal característica do capitalismo, que é o lucro. Não tem dono de meio de produção que não vise lucrar com aquilo que ele produz, com aquilo que ele vende. Então, a gente encerra a nossa aula de hoje. E eu espero que vocês tenham entendido tudo o que a gente conversou sobre o capitalismo. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu! Tchau! Tchau!